Bora agora falar da última notícia que é o V90 de R$33,00 Que a galera, eu e muita gente aqui do canal comprou Acho que foram 200 vendas ou mais de 200 vendas E algo que tudo indica, como a gente esperava, era... Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yamini, mas e vocês? Como que vocês estão? Se você está assistindo esse vídeo agora no momento que saiu, é sexta-feira à noite É hora de RetroNews RetroNews é esse quadro aqui no meu canal Onde eu trago pra vocês as principais notícias do mundo dos consoles portáteis e dos jogos retro Dessa última semana, aqui no formato de vídeo pra vocês Hoje eu estou especialmente feliz em estar gravando Porque eu trabalhei o dia inteiro, muito pesado E cheguei em casa e estava muito, muito a fim de gravar aqui pra vocês E eu estou feliz por estar feliz de gravar Muito obrigado a todos vocês que participam aqui do canal Se quiser continuar dando uma força, comenta aqui embaixo Vamos começar aí um papo Eu tento responder todos os comentários E se você tem consoles portáteis e quer trocar ideia sobre qualquer coisa Entra lá no meu Discord É lá onde a gente continua os vídeos aqui, os papos É só entrar no meu canal Ele está ali no banner ou na aba sobre Eu também tenho o meu site Que eu vou comentar sobre ele em alguns momentos aqui do vídeo Ele é victoriamini.com ou .com.br Não sei se vocês devem ter visto um preview dele agora Mas durante o vídeo de vez em quando eu vou comentar sobre ele Você já sabe do que eu estou falando Nesse Retro News a gente vai falar sobre Final Fantasy 3 e Crazy Taxi Chegando agora para o PS Vita O PS Vita nunca esteve tão vivo quanto em 2021 Com todos esses ports sendo lançados pelo Renegatamente A gente vai falar sobre isso Mas também vai falar sobre um jogo do Mario que foi vendido por 2 milhões E parece que é tudo uma grande armação E as consequências podem atingir você e a mim Então fica ligado Porque não é clickbait Nem está no título isso eu acho Mas é verdade Vai afetar todos os retro gamers Aproveitando eu quero falar aqui no final do vídeo Sobre o V90 de 33 reais Que muita gente comprou A gente teve aí alguns padrões interessantes Que a gente analisou nesses últimos dias Queria trazer aqui essas informações para vocês E lembrar vocês que anteontem eu postei um vídeo Sobre os robôs da Tesla Do Elon Musk Vou deixar aqui o card Dá uma clicada aí se quiser assistir esse vídeo Então bora lá Primeira notícia é Final Fantasy 3 e Crazy Taxi Estão chegando aqui para o PS Vita Isso é muito maneiro Para você conseguir instalar esses jogos nos seus consoles Para você jogar esses títulos no seu PS Vita A melhor forma de você chegar nos sites E conseguir tudo legalmente É entrar no meu site VictoryMini.com E ali dentro clicar na foto do PS Vita Ali eu escrevi um guia Não é muito um guia São mais... É mais uma lista de referências Onde você pode clicar Um desses links se chama VitaDB Que é onde saem a maioria A grande maioria dos esportes Ele tem aqui Final Fantasy 3 E deveria ter por aqui também o Crazy Taxi Porque eu ouvi dizer que foi ele que fez Talvez não tenha saído oficialmente aqui por ele Se já tem alguns youtubers Se você escrever aí no Google E procurar por Crazy Taxi Você já encontra É muito legal o trabalho do orientamento Porque ele não coloca aqui dentro Arquivos que tenham direitos autorais Ele coloca só os arquivos data e o VPK E nesses links aqui dentro Ele te dá instruções de que arquivos você precisa colocar lá dentro Nesse caso é o jogo de Android Se você comprar o jogo de Android E pegar os arquivos desse jogo Você consegue colocar eles da forma que ele manda Pegar alguns arquivos específicos E voilá Você consegue rodar esses dois jogos Final Fantasy 3 e Crazy Taxi Bora para a próxima notícia Que é... Foi vendido um cartucho de Super Mario Bros. por 2 milhões Isso pode parecer que é interessante Que, nossa, o mercado retro gaming está cheio de novidades Porque há um tempo atrás Foi vendido um cartucho de Nintendo 64 Por, sei lá, 1.4 milhões de dólares Antes disso tinha sido vendido uma fita dos Velda, talvez Agora não lembro Por quase 1 milhão E o preço estava escalando cada vez mais A gente já falou sobre isso aqui no canal Já era um pouco suspeito Mas parece que as suspeitas estão se confirmando A empresa que faz o grading Que dá a nota dessa embalagem Que fala que ela é tipo uma nota 10 Um item de colecionador muito bem conservado Raríssimo Essa empresa e a empresa de leilão Parece que estão trabalhando juntas E parece que elas mesmas estão pagando esse preço De 1 milhão, 1.4 milhão, 2 milhões agora Porque isso infla o mercado desses produtos E aí eles conseguem vender muitas cópias por muito mais caro Porque a partir do momento que um produto desse é vendido por um preço exorbitante Todos os outros sobem de preço também Tudo indica, não está confirmado ainda Mas pelo que eu vi aí pelos detetives da internet Por a internet afora Parece que é isso que está acontecendo É muito provável que isso te afete Se o preço desses cartuchos Sobe muito, inflacionam muito Artificialmente principalmente Vai sobrar pra gente Quando a gente quiser comprar um Um Game Boy Advance SP Vai quiser comprar um Nintendo DS Eles vão estar super valorizados De uma forma artificial Um dia a gente poderia estar comprando ali por muito mais barato Essa notícia eu não sei assim extremamente muito sobre o assunto Se quiser saber mais sobre esse assunto Pesquisa aí no Google Ou tem outro YouTuber Só que esse é americano Ele fala inglês RGT85 É um cara muito, muito bom Ele faz vídeos acho que diários também Sobre Nintendo Switch Mas ele também sempre faz vídeos sobre esses assuntos Assim é bem interessante o conteúdo dele Essas são as duas principais notícias Bora agora falar da última notícia Que é o V90 de R$33 Que a galera, eu e muita gente aqui do canal Comprou Acho que foram 200 vendas Ou mais de 200 vendas E ao que tudo indica Como a gente esperava Era talvez um golpe Eu não sei O cara não ganhou dinheiro nenhum Muito provavelmente Todo mundo está recebendo dinheiro de volta O padrão que a gente observou Foi o seguinte Se você comprou só um console Provavelmente ele foi enviado Se você comprou dois consoles Na mesma compra Dois ou mais Provavelmente ele não foi enviado E o cancelamento já aconteceu automaticamente Se você comprou só um console E ele já foi enviado Você tem que esperar alguns dias Para pedir o cancelamento Todo mundo está conseguindo Acho que já teve gente Que conseguiu mesmo ele sendo enviado Então tem que aguardar isso Mas tem esse padrão aí Que eu achei muito curioso na real Se você só pediu um Com certeza Ou pelo jeito da maioria das pessoas Foi enviado Se você pediu dois ou mais Na mesma compra Não enviaram nenhum Quem não enviaram Já recebeu o dinheiro de volta Quem enviaram Tem ali o número do DHL Hoje alguém chegou lá no meu Discord Se você ainda não está lá no meu Discord Cola lá Só entra aqui no meu canal Ele está no banner Ou na aba sobre E alguém Eu esqueci o nome agora Mas comentou Que o código DHL foi cancelado Eu não cheguei a receber código Checa aí o seu De repente pode ter acontecido Pode não ter acontecido Me fala aí embaixo Essa é a última notícia oficial Aqui de retro gaming Tipo Eu tenho mais algumas coisas Eu fiz um vídeo essa semana Sobre os robôs do Elon Musk Da Tesla Vou deixar aqui no card Acho que falei sobre ele No início do vídeo Mas eu estou com a cabeça esgotada Porque eu trabalhei aqui o dia todo Mas eu já falei sobre isso também Eu acho Mas eu estou muito feliz De estar aqui com vocês Muito, muito obrigado galera Saiu o update Saiu o novo update Do 0.51 Para o RGB 10 Max Quem estiver acompanhando As versões betas Tem um novo update Com um novo retro arc Novas coisas aí E quem quiser jogar Pokémon Unite comigo Entra ali no meu site Victoriemini.com Ou .com.br Clica na foto Do Nintendo Switch E lá dentro Eu tenho uma lista De jogos Grátis Multiplayer E o meu friend code Para me adicionar e poder jogar comigo Mesmo que você não tenha um Switch ainda No dia 22 de setembro Esse jogo Ele vai estar disponível E vai ser uma oportunidade Para você participar das lives E jogar aqui comigo ao vivo Mais um Retro News Está chegando ao fim Eu preciso agradecer muito vocês Todos vocês que participam aqui do canal Comentem, assistem até o final Mas também participam das lives Está sendo uma oportunidade incrível E não tem nada que eu goste mais nesse mundo Muito, muito obrigado Mesmo essa semana Eu tendo estado mais ocupado Eu consegui fazer vídeo todos os dias E é graças à força que vocês me dão aqui Vocês são demais Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victoriemini Aqui e em todas as redes sociais Amanhã será um vídeo novo Tão bom quanto esse Mas como sempre Eu volto No instante Tchau